Globo tem atores transexuais em três novelas ao mesmo tempo. Conheça todos eles nesse vídeo. Número 1 – Gabriela Medeiros que interpreta a buba na novela Renascer. A atuação da atriz tem ajudado a quebrar estereótipos, e principalmente a promover uma representação mais autêntica das pessoas trans na TV brasileira. Número 2 – Alain Oliveira que interpreta a babu na novela Família é Tudo. Desde o sucesso em Vai na Fé o seu trabalho vem sendo fundamental para aumentar a visibilidade das pessoas LGBT na mídia. Número 3 – Isis Brokink interpreta a Corina na novela No Rancho Fundo. A estreia da atriz em novelas marca um momento importante para a representatividade trans na teledramaturgia, destacando a diversidade e o talento dos atores transgêneros. Há alguns anos a emissora Globo vem incentivando autores e diretores a ampliar a diversidade de gênero nas novelas. Essa atitude é fundamental, principalmente num país que tem um histórico vergonhoso de discriminação contra pessoas trans.